Música Ministério do Saúde reconhece menos recursos humanos e a Centro Saúde Balong Nebe Harri-Ona. Diretora Geral Prestação Serviço, Ministério do Saúde, Odete da Silva Viega Satetem, da União do Centro Saúde B.C.R.I.H. Lima, mas bem a parte reconhece menos recursos humanos. Odete explica que o Ministério do Saúde e o Plano Estratégico vai ter recursos humanos na Direção Nacional de Recursos Humanos, a regela do Balanço Profissional de Saúde Sira e o município de Sanulure, Senluá, no Mostrai Ua, Noa, Tauru. A gente reconhece que a gente tem a parte de bala, a infraestrutura é a Itaíra, mas os recursos são preenchidos. Mas bem, até temos que ter agora dado o Ministério do Saúde e o Plano Estratégico vai ter recursos humanos. Direção Nacional de Recursos Humanos agora dado o balanço Profissional de Saúde Sira e o município de 13 municípios, incluindo Raioa, Romós e Atauru. A gente reconhece que a gente tem a distribuição e a integração e o programa verdadeiro ame inicia e a gente tem que ter um centro de saúde, tem que ter unidade de saúde na família, mas tem que ter um serviço posto. O DT Viegas informa até estabelecer posto saúde e município, se éramos criterio emacanesan número população e suco tem que é marihunida, to orihunida atos lima. É fizernya Babo, Zovial da Costa, Jemen.